Tudo bom, pessoal? Hoje eu, chegando de viagem, eu vim aqui pro estúdio, eu ia colocar algumas coisas em ordem, tá? Mas eu não comentei nada sobre isso com vocês antes, eu não fiz esse vídeo antes com vocês, porque aqui no Texas, tá? Nós estamos com um problema muito sério, né? Muito sério mesmo, com relação aos alagamentos. E nós tivemos aqui chuvas muito fortes, no mesmo momento que começou o Rio Grande do Sul, tá? Na mesma toada, tá? No mesmo período agora. E a gente tem visto aqui muitas coisas bem tensas, principalmente mais ali na região de Conroe, North Houston, ali na região do San Jacinto, né? Do Rio, né? Então, indo até a faixa litoral ali. Aquela área é uma área de população muito intensa. E eu não quis mencionar nada sobre o Rio Grande do Sul por respeito aos meus amigos que moram ali, nessa área de North Houston, e nessa faixa toda aí que acaba pegando, que está tudo embaixo d'água, tá? A gente vê ali caminhões cobertos com água, igualzinho nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. E eu não quis falar nada, porque se eu falasse alguma coisa do Rio Grande do Sul, obviamente que é um lugar que eu amo, eu já falei aqui diversas vezes em vídeos, que eu sou um paulistano que tem um coração imenso no Rio Grande do Sul, eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul. Quando eu começo algum ciclo de palestras no Brasil, eu sempre começo por Porto Alegre. Eu amo o Rio Grande do Sul e eu amo a cultura gaúcha, e eu já falei isso muitas vezes aqui. Então é assim, eu não quis falar nada daqui, do que estava acontecendo aqui, por respeito aos meus amigos gaúchos. E eu não quis entrar nesse ponto do Rio Grande do Sul por respeito a esses meus amigos, que muitos são inclusive gaúchos, que moram aqui nessa região que também está alagado. Só que eu falo pra vocês, eu me seguro muito pra gravar vídeo quando eu tenho que fazer alguma coisa crítica no Brasil, porque sempre vem aquele apaixonado por político. E eu falo que o Brasil está numa cama de um hospital, num ponto terminal já, é uma chavinha só pra desligar ali, pra ir tudo pro ralo, porque a gente vê a política tão corroída dentro do país, e ainda tem pessoas que amam os políticos, né? Ele acha que o fato dele se polarizar, ah não, eu sou um ou eu sou o outro, ele resolve o problema do país. Não resolve o problema do país. O problema do país é muito maior do que isso. E não vai dizer pra mim que, ah, mas se não fosse o Lula que estivesse no poder hoje, isso aqui não estaria acontecendo. Estaria acontecendo. Porque o problema já vem há muito tempo antes, e a corrupção já corroeu tudo isso, o dinheiro que era pra ir pra essas coisas, tá num bando de vagabundo que a gente sustenta pagando imposto. Então eu vou contar pra vocês aqui, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, eu sei que vai ter gente criticando, mas eu vou falar, vou falar o que eu tenho que falar, que eu tô de saco cheio dessa história, tá? O que aconteceu? Eu cheguei de viagem, e a primeira coisa que eu fui olhar, que eu recebi uma matéria de um amigo meu, falando, olha, poxa, você viu que até agora já tem 55 mortos nessa tragédia, nessa loucura, insanidade, que o poder público estúpido, e eu não tô falando do poder público só, municipal, estadual, não, eu tô falando do público, estadual, municipal, federal, galáctico, eu tô falando de tudo, tá? Tô falando de todos eles ali. Mortes e enchentes no Rio Grande do Sul, publicado hoje no G1, tá? 55 mortes por enquanto, tá? Aí tem um monte, aqui eles colocam um monte de número de desabrigados, pessoas, mais de 90 mil pessoas perdendo as suas casas, e eu fui fazer uma pesquisa, eu falei, caramba, 55 pessoas morreram até agora no Rio Grande do Sul. E se você pegar o Rio Grande do Sul e comparar com o tamanho do Texas, você vai ver que ele é muito menor, tá? Aí eu falei, nossa, deve ter morrido então centenas de pessoas. aqui, nesse alagamento, porque pegou North Houston, né? E a gente tá falando ali em North Houston, nós estamos falando ali tranquilamente, tranquilamente, assim, só naquela região ali, nós estamos falando em 8 a 10 milhões de pessoas, mais ou menos, tá? Eu tô chutando mais ou menos aqui, mas eu garanto pra vocês que aquela área inteira ali do San Jacinto, 8 a 10 milhões de pessoas foram afetadas pelos flores, tá? Eu falei, nossa, mas isso daí é o tamanho do Rio Grande do Sul inteiro, né? E a gente tá falando de uma área só ali que foi afetada. A população que atingiu aqui no Texas é praticamente a população do Rio Grande do Sul inteiro. É como se o Rio Grande do Sul inteiro fosse alagado ali, tá? E aí eu fui olhar quantas pessoas morreram aqui. E pra vocês ficarem impressionados, morreu uma criança, porque ela foi levada pelas águas. Óbvio que é uma perda, qualquer perda, qualquer vida a gente tem que ficar indignado e ficar chateado e, obviamente, questionar, né? Mas num flore, num malagamento desse tamanho, por causa de chuvas, e aqui passou tornado também, tá? Então nós tivemos aqui uma semana inteira com alerta de tornados. Então não foram só chuvas, foram chuvas fortes e tornado, tá? Que não aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí a gente tem uma morte. E no Brasil a gente tem 55. Numa área que é um quinto do tamanho da área que foi atingida aqui, com talvez um quinto da população concentrada naquela região. O que que tá faltando no Brasil, hein? O que que tá faltando? Além de vergonha na cara, né? E é isso que me deixa, assim, absolutamente revoltado. Primeiro, pelo sentimento que eu tenho pelo Rio Grande do Sul. Segundo, eu vendo gente contra a campanha, eu vendo gente indo no show da Madonna. Quem é a Madonna? Meu Deus do céu, na minha época, na minha época, eu era moleque, a Madonna ainda, ela ainda não tinha esse monte de pelanca que ela tem hoje. Mas na minha época, eu já achava a Madonna um caos de referência. Eu olhava e falava, não, 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 não é o tipo de música que eu gostaria. Não, 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 não me atraio pelo visual da moça. E as pessoas indo lá festejar de graça com dinheiro público, né? E dinheiro que a gente pagou de imposto. Aí pode mandar 20 milhões de reais pra pagar o show da Madonna com o Pablo Vittar. Quase que eu falei Pablo Marçal aqui. Mas com o Pablo Vittar. E aí, né, pra fazer música pode, mas pra ajudar o pessoal ali que tá morrendo não pode. Aí o governo do Rio Grande do Sul. Oh, mas o bombeiro, vou discutir com o bombeiro. Aí você vê, eu vi vídeo agora na televisão, o cara do bombeiro batendo boca por causa do jet ski. O que que esse cara tá fazendo na rua, meu Deus do céu? Ele devia tá lá salvando as pessoas e não batendo boca com o cara na rua. Aonde que tá a nossa capacidade de enxergar o problema? Pelo menos, pelo menos, cobrar esse tipo de coisa das pessoas que governam, né? Aonde que tá o Ministério Público agora? O Ministério Público brasileiro, que eu aqui já falei diversas vezes, a alegria, o orgulho que eu tenho de ter trabalhado no Ministério Público como estagiário concursado. Trago isso, um carinho imenso dentro do meu coração. Cadê os promotores? Cadê aquele promotor com a garra que o doutor Tardelli tinha na minha época? De chegar ali e falar assim, olha, peraí, quem é o responsável por esse negócio aqui? Vai responder criminalmente por isso. Ah, mas não tinha verba. Problema seu, você se candidatou a ser um funcionário público, um governador, um prefeito. Problema seu, vai responder criminalmente pelas mortes que aconteceram aqui, ó. Aí quando eu falei que eu fiz aquela denúncia, que foi arquivada, né? Óbvio. Mas quando eu fiz o pedido de instauração de inquérito por homicídio culposo do nosso ex-governador de São Paulo, não, Daniel, aí você tá pegando muito pesado. Ué, mas pra ele fazer aquilo, toda aquela palhaçada que ele fez na época do Covid, ele tava tranquilo. E as pessoas morrendo. Então assim, é muito legal pedir voto, é muito legal receber o caixa lá, puxar aquele estratão na conta. Olha, olha o quanto tá aqui o meu estado. Seu estado não é seu estado. As pessoas te colocaram ali pra você ter responsabilidade. E o político no Brasil, ele quer fazer carreira. Olha, aí eu olho o Pablo Marçal querendo ser prefeito. Nosso país tá chegando num ponto em que tá muito difícil, muito difícil. Principalmente quem tá fora do país. Tá muito difícil a gente explicar pras pessoas por que que algumas coisas acontecem. Porque as pessoas não entendem. Quando eu chego com isso daqui, conto pra alguém aqui. Olha, no nosso país, no Rio Grande do Sul, que é um lugar muito bacana, no Rio Grande do Sul, nós tivemos 55 mortos. Enquanto no Texas, nós tivemos, infelizmente, uma pessoa, que Deus o tenha, mas uma pessoa e não 55. Numa área muito menor. Quer dizer que a eficiência do poder público aqui é muito maior do que a eficiência do poder público no Brasil. E aí as pessoas ainda viram pra mim e falam assim, não é, mas pagar imposto nos Estados Unidos é muito caro. Não, não é caro. O que eu pago de imposto? Se eu enxergo que meu filho tá tendo segurança, escola de primeiro mundo, tranquilidade pra andar na rua e oportunidades de trabalho pra ele, eu pagaria 50% de imposto. Porque o resto eu preciso pagar conta, né? Mas eu pagaria com amor, com vontade, 50% de imposto. E você aí no Brasil, quanto que você pagaria com vontade? Pensa nisso e pensem nessas redes sociais desse bando de vagabundo que fica postando besteira, falando besteira, sem ter a menor noção do que tá falando, só pra colocar ali, pra tentar lacrar. Pra tentar, ah, eu vou dar a minha opinião. Nunca estudou, nunca leu. Como disse o Pondé na semana passada, numa palestra que ele fez. São doutores que leram um livro e meio, na vida, e acham que pode dar uma opinião sobre alguma coisa. Pensem nisso. Deixa aqui embaixo a sua opinião. E já peço desculpa, porque eu realmente tô bem cansado e tô bem decepcionado com esse tipo de coisa que acontece. Quis dividir aqui com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.